Eu não vou jogar LOL hoje, nem TFT, hoje é só jogos de terror. O que vocês acham? Luz apagada ou acesa? Não tem nenhuma luz no jogo, nem a de Deus. É tudo escuro, entendeu? É tudo hardcore. Agora a espinha becantada no lugar bom. Caiu. Emanece a menina, ela não consegue soltar isso. Ele tá falando de mim? Eu sou louca? Me solta, cara. Morri. Bom, gente, esse foi o jogo, espero que tenham gostado. Ah não, eu tô viva! Tira essa lanterna da minha cara, ô caceta. Meu vício? Você me chamou de viciada? Ai meu Deus, cadê o Lucas? Esse jogo é muito escuro, velho. Corre, Lucas! Ai meu Deus, me protege, o senhor é o mais velho. Gente do céu, o que foi isso? Cai fora, a louca. Carecas nunca morrem. Ai, que susto! Que esbizou nas minhas orenhas, velho. Mano, eu já quero quebrar a árvore. Fortnite. Eita, que isso? Olha, Lucas, bonequinho de voodoo seu, cara. É um voodoo do Lucas! Histórias, deixa eu ver. Histórias colecionadas. Escoagarna, escoagarna. Inlands, ancient and old inlands, of ice and of cold. Eu entendi que é um lugar velho, frio. É uma ilha fria, gelada e congelada. É, the forest, os forasteiros, são escuros, mas na noite, o light das criaturas. Flash. Fisque, fisque, inglês e espanhol é fisque. Olha, um pica-pau ali, olha, um periquito, gente, linda floresta. Quero ver uns golfinhos. Parece pasto de dinossauro. Ou um batuque, tipo, que alguém tá batucando. Ah, eu já aprendi a agachar, querido. Já aprendi a agachar. Cai, Lucas! Cai! Eu te odeio, eu sou psicopata! Eu acho que eu sou psicopata, gente, porque ele falou que eu era louca. O que ele falou? É pra eu passar. Moço, você tá dando no meio da floresta pra ele ali, querida? Que isso? Ai, meu Deus, o jogo tá salvando. Tem um bicho morto aqui. Luiz Amel? Luiz Amel? Eu acho que eu sou psicopata, velho, porque ele tava falando que ele só queria me ajudar com o meu vício. Eu acho que eu uso drogas. Eu tô ouvindo sons estranhos. Ruídos. Ouço ruídos. É pra eu ir primeiro? Ah, é nesse momento que você fala. Mulheres primeiro. É eu na vida, né? Não consigo nem atravessar um galho que já cai. Não! Não! Eu posso ir andando aqui na água. Irmão, é só você passar aqui, cara. Eu não quero ir. Por que eu tenho que continuar sozinha? Ah, o que é aquilo? Gente, tem um ET aqui. OVNIs. Uma mensagem a todos. Apenas que... Você e conhecimento. Corre! Eu não, se eu correr, eu vou... Ai! Que isso? Que isso? Ah! Meu Deus! Eu tô presa! Eu tô presa! Eu fiquei presa, cara! Fecha! Fecha! Quanta coisa! Ai, gente, amei essa casa. Vou levar de brinde da viagem. Será que aqui conta a história pra gente? Ó, eu vou contar a história pra vocês. Tinha uma pessoa que tacou um raio no... No cervo. Ai, o cervo soltou um pum e deu a luz a um lobo. E ai, o lobo bateu no esquilo. Aquilo é um esquilo? E ai, nasceu o sol e todo mundo morreu. Nossa, a minha anda parece... Uma louca andando. Ai! Ai, eu vou correr, mano. Eu vou correr! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Corre, seu demônio! Gente, essa menina é muito lerda, cara. Essa menina, ela é muito lerda. Coitada. Ela tem problema na perna. Ai, aqui. O que eu faço? Ai, meu Deus. Roda! Roda, não roda, roda. Roda, roda, não roda. Que desgraça! Misericórdia! Caralho, eu sou muito boa! Que que eu faço? Que que eu faço? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Vai! Como é que eu vou? Como é que eu vou? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Eu achei que era pra entrar no carro. Ah, pra você também! Ah, você voltei! Ó! Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Mano, essa menina anda igual um tiranossauro-rex, velho. Niquem. É... Sei lá, tá contando quem que é as mulheres que fica tocando. Cadê a merda do meu irmão, cara? A coitada é desfilar. Ah! Que susto! Que que é isso? Meu Jesus! Não me cheira, seu filho da... Puita! Puita! Ai, meu Deus! Eu tenho que me esconder, eu acho. Ah, não. Ele conseguiu me cheirar. Eu acho que eu tenho que correr. Eu vou vir pra cá. Ai, não dá! Mano, o que é isso, velho? Era o Hulk, né, mano? Eu acho que eu não posso me esconder, velho. Porque ele falou que ele consegue me cheirar. O que é isso? Ah, ele tá lá! Cadê? Deus! Eu escolho ser amigo de Deus. E o meu irmão tá onde? Tá onde? Passando lustramóveis na careca. Na careca! Hel... Helberg? Celular? Tá. Tô ouvindo uns barulhos estranhos. Ai! Tá dando interferência! Interferência! Onde é que eu me enfiei, cara? Por que eu vim aqui? Tão sussurrando, assoprando nos meus ouvidos. Nas minhas orebas. Tão sussurrando no meu cangote. Eu acho que eu me perdi, velho. Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui? Eu acho que eu me perdi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai! 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 O que é isso? Gente, eu tô presa. Onde é que eu vou? Ai! Filho da minha! O seu irmão é um filho da minha! Eu? Acho que eu ia ver sem você, né? O bom é que ela não grita, né? Já pensou se ele fala... Ai, eu mostro. Olha ele, que engraçado. Olha ele andando agachado, velho. Que engraçado. Parece que ele tá andando e fazendo bombom. Tô fazendo macumba, gente. Aqui, irmão, ó. Derrubo o tronco. Ah, você que eu vou na frente? Você é um bosta mesmo. Você é um cocô. Quer ver? Eu vou cair em outro monte de merda de animal. Cocô de animal. Cadê você? Cadê ele? Ah. Ah, não. Agora eu não caí num cocô de animal, né? Eu caí num animalzinho morto. Você, você leva. Ai, meu Deus. Pega ele, monstro! Pega ele! Pega ele! Eu tô com o Harrison, trouxa. Você que ficou pra trás. Ai! Eu posso chutar ele? Esse é o máximo que eu vou cair, velho. Pega ele, bicho! Por que que eu olhei pra trás? Por que que eu olhei? Eu olhei pra trás. Eu sou uma bosta. Irmão, eu vejo luz. Eu vejo luz. Ai, já tô mais à frente. Corre! Tô na sua frente, trouxa. Não olha pra trás. Não olha pra trás, irmão. Não olha pra trás. Tô correndo. Tô correndo. Não vou olhar pra trás. Não vou olhar pra trás. Não. Não. Irmão. Irmão? Cadê a sua lanterna? Cadê a sua lanterna? Meu irmão. Não, era mentira. Eu não quero matar ele. Eu não quero. Na carequinha, não. Na carequinha, não. Ai, ai, ai. Moça, você é uma louca, assassina, psicótica. Moça, você não é um ser humano. Ai, cadê você? Quem? Quem? Onde? Desculpa. Moça, sai daqui. Que o ase homem, sai. Ai! Tá bom, tá bom. Você é bonita. Você é linda, linda. Gostosa. Gostosa. Ai. Tá bom. Ai. Tô ouvindo alguém andar. O que é isso? Fósforo, mano. Mas se você for demorar estando pra acender um fósforo, amiga. Ai, eu tenho que apagar o fósforo pra acender o telefone. Meu Deus, ela não tem problema. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Tá, alguém mandou ir lá pro Helberg, lá. Nossa, mais um fósforo. Ai! Jesus! Jesus! Moça, calma aí. Moça, calma aí. Deixa eu olhar a placa. Tá, acho que é aqui mesmo. Moça, calma. Moça, calma. Deixa eu conferir pra onde eu tô indo. Eu me mato até eu ver onde eu tenho que ir. Eu ia cantar assim pra ela se eu tivesse aqui. Eu ia falar, é, é. Não tenho mais medo de sons. Não tenho medo de espíritos. Vem pro foot. Vem pro foot. Mais um fósforo humilde, hein. Porque eu gastei 90 fósforos tentando achar esse lugar. A harpa! A harpa, cara. Eu peguei a harpa. Sai fora, a harpa é minha. Achado não é roubado. Achado não é roubado. Achado não é roubado, cara. Não, peraí. Eu devolvi mesmo. Eu sou uma idiota. Moça, você é burra. Não era pra fazer isso. Gente, eu fiz macumba aqui. Eu fiz macumba aqui. Saravá, chunarra, narra. Acho que eu posso pegar agora. Vou tocar pra vocês a harpa, tá? Vai, 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 vai. Aí vem, meu amor. O que, o que, o que, o que eu quero te dizer? Fala que eu te amo e que eu não vivo sem você. Mudou a minha vida de jeito tão especial. Mudou a minha vida sem você. Isso não é legal. Vai, 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 vai. Tô brincando. Ah, tá desafinado isso aqui. Mano. Eu sou muito boa, cara. Ai, que isso. Gente, eu fiz a porta abrir sozinha. Eu sou uma maga. Use o rato? Ah, acho que tem que fazer igual, né? Tá. Esse aqui. Esse aqui. F. Esse aqui de novo. F. Esse aqui de novo. Ué, só faz isso? Acha que eu sou burra, jogo? E esse? E esse? Ah, eu errei mesmo. Acha que eu sou burra, jogo? Ah, tem um F pra cima. Ah. Um F pra cima. Esse. Agora o F pra baixo. Agora esse de novo. Agora é o F pra cima. Ah, moleque. Miserável. Agora esse aqui. E agora é o Y. Pé de galinha. Acertou. O que é isso, cara? Será que a gente tem que seguir ela? A bunda dela é vermelha. Aqui. Aqui. Será que eu tenho que tocar pra pra ela? Tô indo lá, mano. Moça, deixa eu tocar pra você. Ai. Pera. Eu acho que eu demorei pra tocar, né? Acho que era pra tocar mais rápido. Calma, ó. A gente tem que ir lá, mas não chegar muito perto. Ai, moça, moça, moça. Ai, então eu tenho que tocar, Mika? E eu tô aqui tentando tocar e eu nem preciso. Eu tô me escondendo. Ah, não acredito, velho. Que ódio. Acho que eu já sei o que tem que fazer, hein? Pensa comigo assim. Raciocina. Ela vai atrás da pedra fazer xixi. Ai, a gente passa e fica escondido. Ai, quando ela virar pra voltar pra casa dela pra comer, ai, a gente se esconde atrás da pedra. E vai. Entendeu? Esse é o meu plano. Vai! Corre! Tá, pra onde a gente vai agora? Ah, entendi. Um olho? Língua? Pera, eu tenho que pegar um olho e uma língua? Alguém lembra onde meu irmão tá? Meu Deus! Meu Deus! Ai! Tem alguém gritando aqui. O que que eu faço? Eu acho que tem que me esconder, né? Moço, a boca surtada. Eu não tô enxergando nada. Mano! Mano! E aí Para de correr não, só demônio capeta! AAAAAAAH! Legendas por TIAGO ANDERSON